Olá galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal, vamos embora para mais um vídeo, mais uma informação. Hoje vou apresentar para vocês, se vocês não sabiam, eu vou apresentar 5 famosos que eram evangélicos. Você sabia? Eles eram evangélicos, mas tiveram carreira secular, abandonaram a fé e tiveram a sua carreira interrompida. Vamos lá, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, vamos embora para a matéria. Em quinto lugar, Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. O grupo foi formado em Guarulhos, São Paulo, por 5 amigos. Dinho, vocal e rolão. Bento e Noto, guitarra e violão. Samuel Reoli, baixo. Sérgio Reoli, bateria. E Júlio Rasek, teclados e backing vocal. As letras, bem-humoradas, com as músicas e ritmos musicais, levaram a banda ao estrelato nacional em pouco tempo. Um fenômeno. No auge da carreira, em março de 1996, a banda entrou em um avião particular, em direção à Brasília, onde fariam mais um show. Em uma falha de percurso, a aeronave chocou-se com obstáculos e foi destruída. Agora, todos os entregantes da banda e o piloto faleceram no local. Testemunho da mãe de Dinho. Dinho, vocalista da banda, era o filho de pai católico e mãe evangélica. Aos seis anos, fez parte de um coral evangélico na igreja, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Célia Alves, mãe de Dinho, contou o testemunho de seu tempo de luto após a morte do seu filho. Há 23 anos, uma das bandas mais marcantes da década de 90, teve seu fim em um acidente aéreo fatal na Serra da Cantareira, em São Paulo. Mamonas Assassinas teve uma curta carreira que durou de julho de 1995 até 2 de março de 1996. Uma carreira que durou pouco menos de sete meses. Assim, deu-se o fim de uma carreira precoce dos Mamonas Assassinas. Em quarto lugar... Rei Charles Rei Charles Há 15 anos, morria em Los Angeles, nos Estados Unidos. Rei Charles Eleito pela revista Rolling Stone, o segundo maior cantor de todos os tempos. Além de cantor, ele era pianista e considerado pioneiro do soul music e blues e jazz. Rei Charles Ficou cego aos sete anos de idade. Existem várias versões explicando a sua cegueira, sendo a mais aceita uma infecção provocada por água com sabão nos olhos, deixando-o sem tratamento. Foi na escola para cegos e surdos, na Flórida, que Rei Charles aprendeu a escrever música e tocar vários instrumentos musicais, entre eles o piano. No final dos anos 40, Rei Charles, ainda adolescente, começou a carreira tocando piano e cantando em grupo de gospel. Ou melhor, nas igrejas gospel. Não demorou muito e trocou a música religiosa por baladas profanas, assinando em 1952, seu primeiro contato com a Atlantic Record, se dedicando ao ritmo do blues. No entanto, com a explosão do rock'n'roll com Elvis Plerley, em 1955, Rei Charles aproveitou a onda e lançou músicas. Foi na escola para cegos e surdos, na Flórida, que Rei Charles aprendeu a escrever músicas e tocar vários instrumentos musicais. Não demorou muito. No entanto, com a explosão do rock'n'roll, ele começou a transformar os seus grandes sucessos, em grandes sucessos, as suas composições. Nessas canções, ele reuniu elementos de ritmo, o blues gospel abrindo o caminho para o soul music. dos anos 60, transformando-o num astro do pop negro. Rei Charles não se prendeu a nenhum gênero musical. Conviveu com o jazz, gravou soul music, baladas românticas e rock'n'roll. As interpretações de Rei Charles sempre foram apreciadas, não importando as músicas que cantavam. A genialidade do artista registrado em seus discos dava a ele uma aura especial, evidenciada em suas apresentações ao vivo. A sua musicalidade, beleza e a graça deixavam o público extasiado. Rei Charles morreu em 2004, em Beverly Hills, aos 73 anos, vítima de uma doença no fígado, consequência do alcoolismo. Então, esse foi com certeza um dos grandes pianistas, conhecido como o Rei do Blues, do Jazz. Foi assim, então, o fim da carreira do Rei Charles. Em terceiro lugar, ele que é conhecido como o Rei do Rock. Ele também era evangélico. Elvis começou sua carreira cantando música gospel com o álbum grandioso Estou, o eternizado hino da Arpa Cristã de número 526. Muito criticado por deixar sua fé para se tornar cantor de rock. Elvis Plerles, 1935 a 1977. Foi um cantor norte-americano considerado o maior ídolo do rock and roll mundial. Foi chamado O Rei do Rock. Durante os anos 70, Elvis realiza grandes shows e se apresenta em Las Vegas em várias temporadas. Grava novo disco e as músicas Sulpício Os Minds Despertam nas paradas com seu rebolado provoca reações histéricas nas plateias adolescentes. Em janeiro de 1973 separe-se definitivamente de Priscilas Presley no auge de sua carreira apresenta sérios problemas de saúde acima do peso e viciados em remédios controlados. Evita aparecer em público no dia 21 de julho de 1977 Elvis Plerles fez seu último show em Los Angeles no dia 16 de agosto. Elvis Plerles morre de ataque cardíaco. Elvis foi encontrado morto em banheiro de sua mansão. Até hoje existe polêmica sobre o que ocasionou a sua morte mas sabemos que a maioria dos fatores e as evidências apontam que foi de overdose de remédio. E assim se foi este grande nome Elvis Plerles começou a carreira cantando música para Jesus cantando música evangélica mas teve seu fim infelizmente interrompido e a sua carreira. Esse foi Elvis Plerles o rei do rock. No top 5 em segundo lugar ela que é conhecida como a rainha do pop Whitney Houston Whitney Houston a rainha do pop Whitney Houston começou a reinar como a rainha do pop mais popular do que os Beatles mais de 5 músicas no topo das paradas começou a cantar no coral da igreja batista ainda na sua adolescência quando tinha ainda 11 anos de idade. Excelente dom uma voz incomparável no auge de sua carreira cercada de polêmicas sexualidade confusa casou-se com um cantor americano mas também mantinha uma relação com uma lésbica. No fim da sua carreira afundou-se nas drogas perdeu a popularidade com o seu público mistoriosamente morreu afogada na banheira de sua casa em 11 de fevereiro de 2012. Whitney a rainha do pop uma fama que alavancou como uma das primeiras negras cantar e alcançar popularidade entre os brancos trazendo polêmica para a sua comunidade essa foi com certeza uma grande cantora a rainha do pop Whitney fechando nosso top 5 dos 5 famosos que eram evangélicos ele conhecido como rei do pop Michael Jackson Michael Jackson o rei do pop Michael Jackson foi batizado como testemunho de Jeová em 1963 Michael que naquela época tinha 5 anos de idade foi criado como testemunho de Jeová por sua mãe ele participava regulamente do salão do reino das reuniões e fazia pregação de porta a porta conforme é exigido a doutrina dessa religião Katerine Jackson foi uma grande força na vida de seus filhos passou a eles um respeito profundo e a permanente para certas convicções religiosas ela tinha sido da religião batista e em seguida a religião luterana mas se afastou de ambas as religiões Katerine foi batizada em 1963 na piscina da Hovey em Gary a partir de então ela pediu que o resto da família se vestisse com suas melhores roupas todos os domingos e fosse com ela para o salão do reino seu lugar de adoração Michael levava a sério sua religião e realmente queria ensinar as pessoas a bíblia mesmo depois de ele lançar o seu clipe thriller que lhe trouxe a fama sem precedente na indústria do entretenimento disfarçado ele saia de porta a porta fazendo proseletismo duas vezes por semana por algumas horas ele também participou de reuniões regulamente no salão do reino com a sua mãe em 25 de junho de 2009 Michael Jackson faleceu vítima de intoxicação propofol e benzodiazepina em sua residência em Lombin Los Angeles Estados Unidos seu médico particular Conrad Monhai afirmou ter encontrado Jackson inconsciente em seu quarto e com um pulso fraco tendo então tentado reanimá-lo sem sucesso após uma chamada de emergência às 11h21 horas Jackson foi atendido por paramédicos e conduzido ao hospital onde foi declarado morto horas depois na véspera dos seus 51 anos de aniversário Jackson o condado de Los Angeles declarou que o falecimento do artista havia sido por homicídio pouco antes da morte Michael Jackson via sendo medicado com propofonal em 2011 o médico Conrad Monhai foi condenado por homicídio culposo e cumpriu pena de dois anos de prisão assim encerrou a brilhante carreira um pouco conturbada mas tá aí esse foi o Michael Jackson com certeza um dos grandes dos grandes artistas mundiais que Deus abençoe a todos tá aí espero que você tenha gostado do vídeo esses foram os cinco nomes os cinco famosos que eram evangélicos se você gostou dessa matéria deixa o seu like se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva assina o sininho das notificações notificação para todos os vídeos e se inscreva no canal e deixe seu comentário até a próxima vale